O preço dos combustíveis, o que já estava ruim, pode piorar. Vamos ver. Tá caro, tá muito caro. E tá muito caro mesmo. Neste poço, localizado na BR-153, no Jardim Goiás, a gasolina está sendo vendida a R$ 6,56 e o etanol a R$ 4,43. Neste outro, na Avenida Foé de José Seba, também no Jardim Goiás, o litro da gasolina sai a R$ 6,58 e o etanol a R$ 4,45. Andando um pouco mais, na Avenida Anhanguera, no setor leste universitário, encontramos a gasolina um pouco mais barata, R$ 6,49 e o etanol a R$ 4,39. No setor leste universitário, gasolina a R$ 6,39 e etanol a R$ 4,29. E olha só o tamanho da fila para abastecer. E o que já está caro deve aumentar ainda mais nos próximos dias. Segundo o presidente do Sindiposto, a Petrobras deve anunciar um aumento no preço dos combustíveis. Isso devido ao reajuste do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Com relação a reajustes futuros, estamos na expectativa da Petrobras anunciar um aumento em função do reajuste do barril de petróleo no mercado internacional. O que tem deixado a Petrobras descolada no seu preço em referência ao preço do mercado internacional. Tão logo isso aconteça, é possível que os postos comecem a reajustar seus preços também. É reflexo desse aumento por parte da Petrobras. Aí nós fomos saber do consumidor se o combustível realmente aumentou ou não. O preço está bem abusivo já de novo. Hoje vemos nas bombas aí que a parecida de Goiânia está bem além do que a gente estava prevendo uma semana atrás. Hoje, para encher um tanque de 50 litros de gasolina a R$ 6,59, o consumidor vai ter que desembolsar R$ 329,50. Os mesmos 50 litros com etanol a R$ 4,29, o motorista vai gastar R$ 214,50. Diante dessa triste realidade, o jeito é pesquisar. É enfrentar a fila e colocar o máximo possível, né? Porque não se sabe o dia de amanhã, né? O consumidor já não aguenta mais. Está complicado, viu? Rodar na rua aí de carro em Goiás está complicado.